Realizar o sonho da casa própria. Foi com esse sentimento que os inscritos no programa Minha Casa Minha Vida compareceram na manhã desta sexta-feira ao estádio Freio Epifânio para sorteio do primeiro lote de casas. A aposentada Maria da Silva falou sobre a expectativa de ser sorteada. Eu moro na casa de um filho, né? Então a casa do filho não é da gente, eu quero uma minha. É o meu sonho, é ter minha casinha. Ao todo foram 1.920 casas sorteadas. Para o superintendente da Caixa Econômica Federal no estado do Maranhão, Valdemilson Almeida, este é um momento especial. A gente tem um gosto especial hoje porque para a Imperatriz é o primeiro sorteio que acontece. Apesar das unidades habitacionais já estarem mil unidades finalizadas, mais 920 unidades a serem finalizadas mês que vem. E já contratadas 3 mil unidades para serem entregues dentro de 18 meses, até dia 10, 15 de dezembro no máximo nós estaremos contratando mais um lote de 2 mil unidades. Então é um número muito significativo para o município de Imperatriz. Segundo o secretário-chefe da Casa Civil, Luiz Fernando Silva, a presidente Dilma assumiu um compromisso com a governadora Rosiana Sarney que o programa Minha Casa Minha Vida não vai parar no Maranhão. A governadora pediu ao presidente Lula, pediu ao presidente Dilma e aconteceu. Eles formaram a parceria com o Estado, o Estado formou a parceria com o município de Imperatriz na administração do prefeito Badeira e o resultado está aí. Em 1920, famílias contempladas já agora no primeiro sorteio com a Casa Civil, mas haverá outro sorteio porque haverá mais casas também para sortear. E quando eu viajava para cá, a governadora me pediu, Luiz Fernando, diga às famílias, lembrando que o meu coração está cheio de alegria com essa contemplação, com esse sorteio de 1924. Sorteio, pelo amor, pela ordem, 30! Deus abençoe as suas famílias. O feliz sorteio de número 34 foi o aposentado Osmar Monteiro de Araújo. Aos 76 anos, ele conta que teve que vender a casa que morava para pagar um tratamento de saúde e agora tem a chance de ter novamente uma casa própria. De acordo com o prefeito Sebastião Madeira, este é o maior programa habitacional feito em Imperatriz. Além das casas já sorteadas, está prevista a construção de mais 5 mil residências na cidade. Nos últimos 20 anos é a primeira vez que a cidade tem um projeto habitacional de grande porte. Aí, claro que com o apoio do governo federal, com o programa Minha Casa Minha Vida, hoje estamos aí sorteando 1.920 casas e já temos autorizado mais 5 mil casas que já vai começar a construção.